Columinas Os palhaços vêm cantando, músicas de carnaval Vão cantando e dançando, vão bailando e penassando neste grande arraial Agarra a bolsa aqui, agarra a bolsa ali, larga e foge com o areal Agarra a bolsa aqui, agarra a bolsa ali, larga e vai gozar o carnaval Agarra a bolsa aqui, agarra a bolsa ali, larga e foge com o areal Agarra a bolsa aqui, agarra a bolsa ali, larga e vai gozar o carnaval Agarra a bolsa ali, larga e vai gozar o carnaval Cantando, músicas de carnaval Vão cantando e dançando, vão bailando e penassando neste grande arraial Agarra a bolsa aqui, agarra a bolsa ali, larga e foge com o areal Agarra a bolsa aqui, agarra a bolsa ali, larga e vai gozar o carnaval Agarra a bolsa aqui, agarra a bolsa ali, larga e foge com o areal Agarra a bolsa aqui, agarra a bolsa ali, larga e vai gozar o carnaval Agarra a bolsa aqui, agarra a bolsa ali, larga e foge com o areal Agarra a bolsa aqui, agarra a bolsa ali, larga e vai gozar o carnaval Tchau, tchau, tchau